Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus ganhões Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para os martinês Agora eu era o rei, era um bedéu e era também juiz E pela minha lei, a gente era obrigada a ser feliz Pois você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar E andava a lua pelo meu peixe Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o fã de conta terminasse assim Pela deste quintal, era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era o seu peão, o que a vida vai fazer de mim Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o fã de conta terminasse assim Pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim E agora eu era o seu brinquedo